O Senhor é fiel O Senhor é fiel Faz justiça aos que são oprimidos Ele dá alimento aos famintos É o Senhor quem liberta os cativos Bendize minha alma e louva o Senhor Bendize minha alma e louva o Senhor O Senhor abre os olhos aos cegos O Senhor faz erguer-se o caído O Senhor ama aquele que é justo É o Senhor quem protege o estrangeiro Bendize minha alma e louva o Senhor 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 Bendize minha alma e louva o Senhor